Salvação especial outra vez, um bom sábado. Outra vez aqui o livro Conselhos para a Igreja, nessa edição aqui, página 138 e 139. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Se cumprir as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno de caráter sensual, que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Não serão condescendentes com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir à esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir, isso se revelará na associação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de eterno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. Homem algum amará verdadeiramente a sua esposa quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir as suas depravadas paixões. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele, de lhe haver degradado de tudo quanto era elevado para um baixo nível, e não demora que suspeite que ela se submeta com a mesma facilidade a ser degradada por outro assim como por ele. Duvido-lhe da constância e pureza, cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. A lei de Deus não é considerada. Tais homens são piores que os animais, são demônios em forma humana, não conhecem os elevados e nobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Isso aqui é muito sério, porque realmente tem camarada que eu vou te contar. Parece um bicho no cio e fica aí muitas vezes submetendo a esposa a um tipo de prática bizarra, sinistra, monstruosa até, chegando a nível de humilhação e meio que pressionando. Muitas vezes você já começa no namoro, já ali com aquele hábito de fornicação, aquelas coisas absurdas, porque vem aí já é habituado a assistir tudo que não presta e já tem esse mau hábito há muito tempo, traz isso para o namoro e leva isso para dentro do casamento. E aqui a gente está vendo um conselho específico para a igreja, o nome do livro é Conselho para a Igreja. Então é coisa que se passa dentro da igreja, não é só lá fora. Então eu penso que se tem algum irmão que está assistindo esse vídeo e tem um esposo que se comporta dessa forma, submetendo a prática sexual bizarra, monstruosa, humilhante, quase que uma tortura para a mulher, tem que sentar ali e tentar conversar, orar a Deus, pedir o poder do Espírito Santo para tentar resolver a situação. E se o marido continua insistindo com isso e começa de repente até a ameaçar, nossa, se você não fizer o que eu quero, eu vou procurar lá fora, você tem que se submeter, não. Quer ir embora, deixa ir embora. Deixa essa praga ir embora. Porque é como o texto diz aqui, ele já está tendo um comportamento de demônio. Ele não ama a esposa, ele ama ele mesmo. Está procurando usar a esposa só como um objeto para satisfazer as paixões psicopatas que ele tem. E aqui o texto está se referindo à questão do homem, mas a gente sabe também que tem mulher que são bem amalucadas com essa parte aí. São dominadas por esse sentimento e acha que entre quatro paredes vale tudo. Só que a gente precisa lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e mesmo nessa hora as coisas precisam ser feitas conforme a vontade de Deus.